Sr. Presidente, Carlos Lula, Sr. Presidente do Exercício, Carlos Lula, bom dia, bom dia a todos e a todas, saludo o Presidente, saldando toda a mesa, os internautas, os colegas, os deputados, os deputados aqui presentes, servidores desta casa, volto aqui à tribuna com muita alegria para registrar dois temas que eu considero de grande importância. Primeiro, eu tive a alegria de participar ontem em Brasília, da Marcha das Margaridas, onde pude incontar, claro, o deputado Carlos Lula lá também, onde mais de 3.500 maranhenses puderam compor quase 150, juntamente com outras mulheres brasileiras, puderam juntos compor um número de mais de 150 mil mulheres, ontem, andando pelas ruas de Brasília, do Parque da Cidade até o Congresso Nacional, entregando uma pauta, deputada Viviane, de reivindicação das mulheres, não só mulheres rurais, mas pautas voltadas à educação, à saúde, à valorização da mulher, acima de tudo, pautas que dizem respeito com a dignidade humana. Então, eu tive a alegria de poder participar e encontrar lá vários sindicatos trabalhadores rurais, várias mulheres quebradeiras de coco do nosso imenso e querido Maranhão, lutando, resistindo e acreditando que esse Maranhão, que esse Brasil, agora, sob a presidência do presidente Lula, possam, de fato, atender às suas pautas. A esperança, a alegria, o entusiasmo que movimentava essa mulher era algo extremamente contagiante, que nos anima aqui e trago a essa casa esse sentimento de renovação, de coragem, de determinação na luta pelo Maranhão mais justo, na luta pelo Maranhão mais igual, na luta pelo Maranhão que respeite mais as mulheres e que possamos, todos nós, homens e mulheres, buscar a construção de um Estado mais exclusivo, de um país mais justo. Então, faço aqui esse registro e parabéns, parabéns aos, às mais de 3.500 maranhenses que tiveram ontem em Brasília, acreditando e lutando pelas suas pautas, pelas nossas pautas, que são pautas de todos nós. Parabéns a essas grandes guerreiras e nós precisamos nos inspirar nisso para continuar na luta, na construção desse Maranhão mais justo. Outro ponto que eu quero destacar aqui rapidamente é que hoje é fazer uma justa homenagem à Embrapa, que completa 50 anos no nosso país e 13 anos no nosso Estado. pelo importante papel que a Embrapa hoje desempenha e sempre desempenhou na produção de alimentos saudáveis, no desenvolvimento tecnológico, onde nós saímos da condição de país importador de alimentos e hoje somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e isso teve um papel decisivo da Embrapa. Tanto do ponto de vista do desenvolvimento do agronegócio, do desenvolvimento tecnológico de variedades mais produtivas, quanto ao uso racional do solo, passando também pelo desenvolvimento tecnológico voltado para a agricultura familiar. Então, convido a todos e a todas para que possamos participar hoje nesse momento às 12 horas, que essa casa fará uma sessão solene em homenagem aos servidores, à história da Embrapa e, acima de tudo, esse papel fundamental no desenvolvimento do nosso país. Então, convite a todos e a todas para que a gente possa fazer essa sessão solene. Aqui vamos receber os servidores da Embrapa também o chefe do seu escritório regional, que é o maranhense aqui de Miranda, meu querido amigo Marcos Bonfim, que já, inclusive, se encontra. E aqui no hall de entrada nós temos várias fotografias, deputado Florencio Neto, deputado Ricardo, retratando, concluindo, presidente, retratando esse importante papel que é a Embrapa para a agropecuária, para o agronegócio e para a agricultura familiar do nosso estado. Obrigado.